Aloe vera é uma planta medicinal já utilizada há milhares e milhares de anos. Pode ser utilizada de diversas e diversas formas. Para tratar, máquina ajuda na hidratação, estímulo do colágeno, queda capilar, excesso de oleosidade, raspas e várias outras alterações na pele, até mesmo a rosácea, pra acalmar e até mesmo o pós-sol. Ou seja, é uma planta maravilhosa! E nesse vídeo eu vou te ensinar duas receitas com aloe vera gel. Uma pra você estimular o seu colágeno, deixar a sua pele firme, hidratada, jovial, melhorar as rugas e a flacidez. E a outra pra deixar a sua pele iluminada. Isso mesmo, você tem manchas de pele? Pois é, vai melhorar e muito qualquer tipo de manchas de pele. Presta bastante atenção nesse vídeo, mas antes não deixe de deixar o seu like, o seu joinha. E eu fico muito agradecida e seus comentários também, tá bom? Deixa aquele like e aproveite e se inscreva aqui também no canal. Seu sininho está ativado? Certifique-se e siga a gente lá no Instagram. Estética Patrícia Elias e Loja Patrícia Elias. E sabe por que ela é tão boa assim? Porque ela possui muitas vitaminas. Ela tem vitamina do complexo B, vitamina C, vitamina E. Ela tem minerais, cálcio, potássio, magnésio, zinco. Controla oleosidade, acne, dermatite, inflamações. E também você pode passar no couro cabeludo pra deixar o quê? O seu couro cabelo de saudável e seu cabelo nascer mais resistente e forte. Você que ama aloe vera, babosa, assim como eu, sabe que é difícil encontrar essa planta, não é verdade? Tem que ir na feira, na casa da avó, no tia, na fazenda? Tem que achar. E depois que você achou? Tem que higienizar, remover a aloe vera, cortar, triturar, bater, colocar no congelador pra poder durar mais. Ufa que trabalhou! Mas se o seu dia a dia é corrido, tem como você adquirir já, ó, o gel de aloe vera pronto! Sem aloína, durabilidade boa, altíssima qualidade. Olha como ele ficou o rótulo, gente. Ele está incrível, ó. Dá para ver as bolinhas. Completamente clean, né? Lindo! Pode usar puro? Pode. Mas você pode fazer isso daqui também. E vamos pra primeira receita. Pra você que quer deixar sua pele mais iluminada, melhorar as suas hipercromias, que são manchas, é simples, ó. Você pode utilizar ela pura, ou você pode colocar um pouquinho na palma da mão, ó, da aloe vera. Duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta. E uma gotinha do óleo essencial, essencial de palma rosa. E agora você vai aplicar sobre as suas manchas. À noite, com a sua pele já higienizada, limpinha, tonificada, você vai passar em cima das suas manchas e no rosto também. Aproveite, ó, e faça uma massagem até a absorção completa deste produto, ó. Tem manchas na mão? Você vai e passa em suas mãos, tá? E tem que ser produtos de alta qualidade. Patrícia, eu tenho aqui um gel de babosa que eu não sei a procedência. Eu tenho aqui um óleo qualquer em casa. Qualquer não funciona. Tem que ser de alta qualidade. Esses produtos maravilhosos tem na nossa loja, que é patricielias.com.br. Ou você entra lá no Instagram, lojapatricielias. E o que eu estou falando? Tem pesquisa científica. A aloe vera tem pesquisa científica. O óleo de palma rosa tem pesquisa científica. E o óleo de jojoba também ajuda na hidratação, iluminar e sua pele ficará maravilhosa. Utilize todas as noites, todos os dias. Depois me diga, você vai se apaixonar por esse resultado. Eu quero utilizar o gel de aloe vera da planta puro. Não tem problema, mas você vai ter que seguir todo aquele passo que eu já falei. Remoção da aloína, triturar, bater. Ou você pode também, todos os dias, pegar um pedacinho pequenininho, corta, tira a aloína por completo. Patrícia, eu tenho alergia, não é porque não removeu 100% a aloína. E eu já ensinei vídeos como remover a aloína. E já ensinei até mesmo como consumir a babosa em outros vídeos. Que depois eu vou deixar o link e vocês olhem eles, tá? E agora eu vou ensinar outra receita para estimular o colágeno, firmeza para a sua pele. Tá com as ruguinhas, tá te incomodando. Quer deixar mais jovial, bonito e saudável? É possível sim. Essa receita é para você que está precisando de um up na pele, isso mesmo. Porque você vai utilizá-la e vai fazer uma massagem com os nutrientes. Vão, ó, estimular a produção de colágeno. Faça isso por alguns dias e depois volte aqui. Eu te garanto, sua pele ficará muito mais macia, iluminada, hidratada, jovial. E vai melhorando a firmeza. É inacreditável e super simples. Preste atenção na receita. Um pouquinho do gel de babosa, duas gotinhas do óleo de rosa mosqueta, óleo vegetal e uma gotinha do óleo essencial de lavanda. A lavanda tem propriedade calmante, ajuda a regenerar e tem pesquisa científica comprovando que sim, ela estimula a produção de colágeno. Uma gotinha mistura e daí agora é só você utilizar em sua pele, ó, deposita. E você vai fazer uma deliciosa massagem, ó. Massagei. Já ensinei vídeos ensinando como você realizar a massagem corretamente na sua pele. Coletudinho, subindo, espalhando, fazendo uma massagem tensora, uma massagem lift. E você vai dormir com esse produto que vai estimular o colágeno, melhorar as suas linhas, a sua firmeza. Após alguns dias, as pessoas vão olhar pra você e vão falar assim... O que você tá fazendo na sua pele? Sua pele tá ficando linda. Aí você fala, é o segredo de Patrícia Elias. Patrícia, tem que fazer essas misturas? Não tem produto que já tenha aloe vera e outras substâncias pra estimular o colágeno? Tem sim. A Maisenderme é um produto maravilhoso pra sua pele. A Maisenderme deixa sua pele macia, hidratada, iluminada, jovial, porque ele tem poderosos ativos antioxidantes, regenerador e hidratante calmante. Olha só, tem sangue de dragão, seiva de sangue de dragão. Ele tem ácido hialurônico 8, moléculas diferentes. Ele tem aminoácidos, ceramidas, vitamina C de alta qualidade, óleo de rosa mosqueta e não pode faltar aloe vera e muito, muito mais ativos. É um produto incrível pra você utilizar de noite, pra você utilizar de dia, em sua pele. Olha só que delícia, gente. Meu Deus. Nossa, ele é muito, mas muito gostoso. E esse produto aqui eu utilizo ele todos os dias, que é o novo produto da nossa marca. Patrícia Elias Dermocosméticos. Dê uma olhadinha. Quem sabe você já não fica com esse, com gel de babosa, né? Vai que você precisa. Porque o gel de babosa, se você quiser, também é possível passar, ó, até no seu couro cabeludo. Tá com caspa? Tá com queda? Excesso de oleosidade? Seu cabelo tá caindo? Existe a forma correta. Pode passar puro ou misturar. Tem o tempo correto também de deixar no seu cabelo. E tem as formas. Você gostaria de saber como? Se sim, deixa aqui nos comentários. Sim, gostaria de saber como utilizar corretamente o aloe vera. Qual é o tempo, qual é a concentração, forma correta no seu couro cabeludo, no cabelo, pro seu cabelo ficar na sua cabeça. Afinal de contas, ó, aloe vera, ela é maravilhosa. E você que quer consumir aloe vera, mas não sabe remover, quer passar na pele, cabelo ou até tomar, assista esse vídeo. Preste bastante atenção que você vai gostar. Beijo!